e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no seu canal não se esqueça de subscrever o canal e também assistir mais vídeos então hoje temos esses belíssimos vídeos e no momento temos aqui vídeos super engraçados então fique a nossa companhia e vamos a isso então podes falar via gravação também meu telefone tem problema de o que tem problema de teclação quando eu tecleo assim não consigo escrever bem porque eu não consigo ver bem eu tenho problema de vista não compensa já não compensa ficar doente hoje em dia você hoje fica doente só te ligam tais bem melhoras antigamente você informa só que tais doente são frutas são sumos pumares é são iogurtes fulano tá doente todas moças interessadas filha de trazer as as coisas dois amigos e aí 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 Eu não vou dar um jogo aqui. E aí ein e a 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 levanta a pista vocês me fazem carta de pedido não dão nas frases para conhecer nós mais assim é que temos que vir atrás tipo estamos a pedir favores mostra lá essa carta que vocês fizeram e humana mas assim é só isso que vocês iam pedir para você irmã vocês estão com pena de quem vocês você é da vossa família é esses putes aqui eles se despedem se desmaga se desporta se faz tudo o que quer eles são muito indoneses eles quando se apanha aqui se apanha se desliga quando com ele ele estava com ele eles 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 ele 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 entretendo isso é bom Não, 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 não! Não, 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 não. Obrigada. Eu não faço entre vocês e não me vão pagar a minha comissão. E eu garantia ao Ivandro que ele não tinha razões para se preocupar. Correio das borboletas. Estou muito indignado e frustrado. Me giraram, me proibiram de entrar na própria minha faculdade. Porque o Correio das Borboletas esqueceu a calça. Eu estou muito frustrado de querer entrar na faculdade. Não sei perder defesa. Olha o dripper. Vão me perceber em 2080. Isso tudo é mentira. É tudo culpa da Cleide. A Cleide é quem andava fora. Isto que acabou de acontecer aqui. Isto tudo é mentira. É tudo culpa da Cleide. Isto que acabou de acontecer aqui. Isto tudo é mentira. É tudo culpa da Cleide. A Cleide é quem andava a falar sempre Igor. Boia o Kunza. Boia o Kunza. E eu lhe perguntava o que é que era Boia o Kunza. Ela disse-me que era bom dia. Ela sempre quando olhava para mim dizia Boia o Kunza. Eu não gostei. Eu falei aquilo das minhas stories inocentemente. A pensar que estava a dizer bom dia. Com quem então. Eu vou deixar de ser leal. Por exemplo. Mãos amigos todos têm amantes. E quando passamos por situações bad. Não significa que eu vou ligar para as damas. Ou começar a contar. Postar em direto. Que mostram que eles têm amantes. Stiz é meu brado. É tem amante. Mas eu nunca contei para a dama. E ela está aqui a assistir. Pode confirmar essa cena. Mas se eu disser a Dona Neuza quem é o comprador. Como vocês se conhecem. Vocês vão fazer um negócio entre vocês. E não vão pagar a minha comissão. E eu garantia ao Ivandro que ele não tinha razões para se preocupar. Mãe ! Mãe ! Você c sana minha mãe ! É isso porque... Por que que os homens traem? As mulheres têm duas características. No primeiro instante, elas se comportam como namorada, depois se comportam como irmã, então tem que largar a cunhada. Por que que os homens traem? As mulheres têm duas características. No primeiro instante, elas se comportam como namorada, depois se comportam como irmã, então tem que largar a cunhada. É uma cama, ler um livro. Eu estou falando alguma coisa, calma, calma, calma. Mas vada. Mas vada. Mua. Deixa ver. Obrigado.